Boas malta, sejam então bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal da Betclic Apple G. Hoje estou aqui com o meu amigo T810 e vamos estar a analisar a gameplay do novo FC25. Já foram disponibilizados novos vídeos, novas imagens e vamos estar a ver todos esses programas. É isso mesmo, estamos aqui com o like para ver então as primeiras novidades de gameplay do FC25. Bora lá começar. Este é o FC25. Ok, em português. Ok. Onde as táticas evoluíram para o nível seguinte. E a atmosfera em dias de jogo é monumental. Tudo aquilo que precisas dentro e fora do campo para ganhar pelo clube. Temos o prazer de apresentar o FCIQ, a nossa evolução mais significativa nas táticas em mais de uma década. Isto aqui, Dartley, já agora nós falamos um pouco do FCIQ no vídeo passado. Porque vamos ter então uma nova funcionalidade, não sei se lembras. Porque vamos conseguir passar através de um código as nossas táticas para o nosso amigo, não é? Imagina, tu como és um jogador que copia muito as minhas táticas, em vez de estás a copiar ou estás a entrar na minha conta, eu posso passar as minhas táticas. Não, mas fora de brincadeiras, podemos partilhar então com vocês todas as nossas táticas. E acho que é fixo para quem faz streams, para quem faz vídeos, ter um linkzinho mostrando as nossas táticas. O FCIQ é uma base totalmente nova, concebida para dar aos jogadores controle sobre o comportamento das suas equipas. Isto vai tornar o jogo muito mais competitivo, cada um vai ter as suas táticas, cada um vai mexer na equipa como quer mexer. Eu acho que isto é uma adição, não é daquelas adições que a EA faz só porque sim, acho que isto é uma boa adição da EA, eu acho. Sim, sem dúvida nenhuma, acho que isto vai revolucionar aqui um pouco, mesmo o competitivo do FC25. Sim, sim, sim. O FC já não se resuma a colocar o melhor jogador numa posição. O que importa é colocar o jogador certo para o sistema de jogo que pretendes. Ok. Se preparado aqui, vamos ter também cada jogador, vimos que o Valverde era boxe-to-boxe, agora o Bellingham é playmaker, vamos ter tipo player roles em cada uma das posições, que pode também trazer alguma criatividade a quem constrói a Panteias, não achas? Ou seja, aqui podemos ver que aqueles 4-3-2-1 e 4-4-2 todos iguais, quando a malta vê jogos competitivos, isso vai acabar, cada um vai ter a sua essência, cada jogador vai ter a sua tática, cada jogador vai jogar da sua maneira, eu acho que isso vai tornar o jogo muito mais imprevisível, muito mais dinâmico, acho que é muito bom mesmo. Agora, falta saber se realmente vai ser assim, eles podem estar a adicionar isto e depois chegamos a uma altura que está tudo a jogar igual. Sem dúvida, sem dúvida. Tens ainda mais controle sobre como a tua equipa se comporta com ou sem bola. Exatamente. Algo que nos deixa entusiasmados... Pois, para só aqui, temos aqui os defesas, temos aqui médios, podem ser boxe-to-boxe, podem ser holding, como temos aqui, por exemplo, Modric, Jukama, Vinga, podemos ter os extremos que podem ser winger ou inside forward, acho que vai dar aqui uma dinâmica muito fixe às táticas. Ou seja, basicamente, podemos pegar, por exemplo, na tática do suporting, que a defender, defendes com 5, a atacar, já atacas com 3, acho que vai tornar uma dinâmica muito boa. Falta saber é se quem jogou FM vai ter uma vantagem nisto. Eu não joguei. Não sei se tu jogaste, mas já estamos para trás, se calhar. O que é que o FCIQ pode ser usado para replicar as táticas do teu treinador favorito. Digamos, por exemplo, que em vez de um 4-4-2 tradicional, que pode ser stático ou desorganizado, podes montar a tua equipa num estilo mais fluido e equilibrado, que pode alternar entre um 4-3-3 e um 4-2-3-1. Sim, repara bem, eu por causa tive a ver esta parte e temos aqui um 4-3-3 inicial, mas vamos ver, por exemplo, o Vinicius Junior vai ocupar a posição do meio e o Bellingham vai ocupar o extremo, fazendo então um 4-2-3-1 e esta dinâmica ofensiva acaba sempre por ser muito interessante, não achas? Mas estás aqui a perceber o que isto vai modificar tudo no competitivo. Tu podes estudar um adversário e esse mesmo adversário ter 3, 4 maneiras de atacar, 3, 4 maneiras de jogar, isto é, isto para mim vai ser uma das maiores mudanças. Olha como é que eles ficaram, de um 4-3-3 para uma 4-3-1-2, ou 4-2-3-1. Isto aqui é de facto muito fixe, 4-2-3-1 e depois pode jogar muito fixe isto aqui. Mas percebemos que não podemos apenas atualizar as táticas da equipa para tornar o jogo autêntico. Isto também depende da utilização adequada dos jogadores no sistema. Pois. É por isso que estamos entusiasmados por trazer os papéis do jogador para o UFC. Pois, como podes já ver, nós temos aqui a role, a player role, pode ser o winger, para o extremo, nesse caso, e depois temos também aqui o foco, então, dessa player role que acaba por ser distinto de player role para player role. Muito fixe. É isso, eu acho que é o que estamos a dizer. Vai trazer uma diversificação de jogo muito grande. Criámos um modelo de IA fora do jogo para identificar quais os melhores papéis de jogador para cada jogador no UFC. Os jogadores vão ficar cada vez mais únicos. E aí, mano, eu aqui, eu adesco o mais, mais, que é isso. Será que o mais, mais vai ter algum poder especial? Ou simplesmente, como dizem aqui, vai ter apenas um jogador de classe mundial nessa posição? O que é que tu achas? Acredito que vai se mexer melhor, vai se destacar mais. Acho que um Vinícius vai ser, se calhar, melhor que, comparando, se calhar, com um saca que pode ter só uma estrela, o Vinícius tem duas, acaba por ser o melhor jogador. Ingame, eu acho. Sim, também acho que sim. Estratégia. Para te dar uma noção de como a tua equipa vai jogar, podes consultar os mapas da atividade do teu jogador, descrições detalhadas do papel do teu jogador, um resumo dinâmico da tua tática e até mesmo a forma da tua equipa jogar com o Acem Ball. Olha um parque da base. Isto aqui, porque isto aqui, apareceram aqui as táticas sugeridas, tu podes rapidamente mudar a formação em seta, para cima, para a esquerda, para a direita, sendo que é parque da base, tic-tac, um foco em defender. Eu acho que isto vai, tal como dissemos até agora, acho que vai trazer uma dinâmica completamente nova a este FC 25. Eu também acho, mas acho que a minha dinâmica vai ser ganhar, cantar a ganhar os jogos, defensivo, parque da base e 10 de uma regula. Neste momento acho que vai ser marco um gol aos 10 minutos, parque da base logo ali para defender. Parque da base, tudo para trás, posso de bola. Ou seja, basicamente o que eles nos aqui estão a dizer é, não liguem aos vossos coaches que o jogo diz o que é que há para fazer. Exatamente, basicamente. As coaches vão desaparecer. Se encontrares uma tática de que gostes, podes partilhá-la com os seus amigos ou seguirem a base, dando um código específico para a tática. O FC&Q é também a base da jogabilidade em todos os modos. Iremos ver mais detalhes do modo carreira na análise aprofundada do modo carreira, mas o FC&Q torna as táticas da equipa e os papéis do jogador individual. Imagina o Anders nesta pressão. Neste, no gang and pressing, Roger Smith. Tu achas que vais ser um jogador com gang and pressing ou não? Óbvio, mano, eu vou estar sempre para cima deles para marcar dois gols, depois parto da base, cá para trás. Ok, ok. Ok, aqui no modo carreira, não é? É que é o modo que nós temos 10 minutos por ano, se calhar. Nem tanto. Os treinadores e capitais do lobby e do clube poderão selecionar, criar e personalizar táticas e escolher papéis do jogador para a equipa. Estas táticas influenciam os comportamentos da IA, que no passado foram um desafio para os clubes. O FC&Q dá aos jogadores mais controle na hora de preparar as suas equipas. E dar play ball para o ano, não é? Aqui no Pro Clubs, não é? Será que vamos ter a darter no Pro Clubs a ser ao pé com as estas táticas? Não sei, vamos ver, não é? 100%, 100%. É que por acaso, este passo parecia mesmo a uma vida real há uns anos atrás, é tal e qual as minhas bolas. Há alguma vez, e eu a aparecer. Vamos ter, por exemplo, aqui o playstyle, que não sei se reparar neste remate, que ele defende e ressalta. E agora vamos ter playstyle os guarda-redes, que é a componente aqui em baixo, o deflector playstyle players, onde ele vai defender, mas vai defender muito para fora, repara só. Viste? Ou seja, os guarda-redes vão ter playstyles para eles próprios. Tu paraste no frame, mano, eu tenho certeza que tu vais fazer assim um festejo. O teu festejo vai sair com uma mascote. Vai ser, não é? 100%. E esta nova falta, Darkly? Deixem-me só aqui um pouquinho para trás, que é basicamente um que vamos ver a seguir, mas reparem só, pode-se puxar o jogador. Imagina acontecer isto ao minuto 89 no Foot Champions, quantos comandos não vão ser partidos? Imagina, vou estar sempre a fazer isto, não sei quanto a ti, no Foot Champions, no Rivals, no Competitivo, vou estar sempre a puxar os todos para trás. É verdade. Temos aqui um grande jogo, não é? Agora aqui, vamos ver então, vimos o vídeo, vamos ver ligeiramente aqui a Gameplay Speech Notes. E aqui podem ter muita informação, vamos deixar também aqui no YouTube neste vídeo, nos comentários, o link para vocês também poderem, se quiserem dar uma olhadela. E vamos explorar aqui o que achámos mais interessante. Aqui é importante a malta analisar por si mesma, nós vamos estar aqui a falar das coisas mais importantes, mas joerem tudo com calma e assimilarem aqui a informação, porque pronto, estão aqui tudo o que há de novo, para assim dizer. Os guarda-redes vão ter place-á-los novos, vamos ter então aqui o Foot Tour, deve ser tipo jogar melhor com os pés ou ter mais accuracy nos passos que faz. Temos o do saído da baliza, que é o rush out, não é? Para as bolas nas costas. Exato. Este aqui é o que tal que nós vimos, que é o do Flector, é o seu jeito de saber. Mano, eu vou estar sempre com este, mano. Pá, eu acho que o triângulo para sair no Foot Champions, o rush out vai ser... Sim, vai ser bacana. E depois temos o, ok, cross-claimer, para defender os cruzamentos e cantos, é capaz de ser melhor, não é? Acabou os germans. Pode vir a acabar. Far reach, ou seja, finesses, trivelas, se a guarda-redes consegue apanhar a bola mais longe? Olha, eu estou a ver muita coisa... Eu acho que este ano vai ter... Ia, mano, eu só espero que o meu treinador para o ano faça um trabalho incrível. Far throw, ou seja, lança mais longe a bola. Acho que este não vai ser muito OP, honestamente. Não, não. Mano, eu tenho a certeza que vamos chegar a Abril e vai estar o bombo a dizer para fazermos uma jogada com este lançamento. Porque o guarda-redes vai andar boa para o extremo. Imagina, imagina. E depois, tínhamos aqui também para ver, principalmente, há aqui umas novas fintas. Podemos ver aqui uma ou outra rapidamente aqui, só para ver quais são as suas novidades. Ok, aqui um body feint. Mano, eu por acaso fazia muito esta, assim, tá, tá. Ok, um stop and go. Uff, e esta? Ui, 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 ui. Um ataque ali para trás e volta para a frente. Ok. Step over, uff. Bonito. Bonito. Parece um bare butt of spin esta finta, mas está fixe. Pois parece. Pois parece. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. O two drag step over. Ok. Interessante. Ok. Se quiserem saber como é que elas se fazem, já está disponibilizado nas pitch notes, é nestes aspectos que vocês têm a ver por vocês. Pois, como falámos e disseste muito bem, então o Professional Fall quer fazer R1X, repara só aqui, R1X. Vamos estar sempre, sempre a spamar isto, 100%. Repara só. A puxar a camisola, não tem como. Sempre, não é? Não tem. E depois, olha, você acha que era bom puxar a camisola e depois pedir desculpa? Assim, com as mãos. Mesmo tóxico, não é? 100%, mano. Mano, imagina, aos 90, isolados, plumba, puxa. E depois, a outra grande novidade, é os cantos, as livros-balas-paradas, onde vamos ter então a possibilidade de escolher jogadores ao 1º posto, jogadores ao 2º posto e os jogadores então passarem como homem-alvo dentro da área. Como já tínhamos dito, eu acho também era bom, era a defender termos esta mesma possibilidade. Não sei se vai ser possível. Exato. Mas acho que era mesmo muito importante também. Porque imagina que tu a atacar o adversário e mete todos os gajos altos ao 1º posto e os teus altos estão ao 2º posto automaticamente. Ardeu? Sem dúvida alguma. Bem, malta, isto foi assim um pequeno resumo então das Pitch Notes da gameplay. Como eu e o Darkly dissemos, vocês vão poder então ver este link que vai estar fixado aí nos comentários aqui do vídeo. Portanto, mais uma espécie então aqui de desvendar deste então FC25. Gostei muito de estar aqui presentes e voltaremos muito em breve, não é Darkly? Beijinhos a todos e até uma próxima. Tchau, tchau.